Quintino Bocaiúva, Joaquim Nabuco, João José dos Reis Júnior, o segundo conde de São Salvador de Matosinhos e Joaquim Serra na sede do periódico Abolicionista e Republicano O País, um dos maiores jornais brasileiros da época. Fundado pelo empresário e imigrante português João José dos Reis Júnior, mais tarde agraciado com o título de conde de São Salvador de Matosinhos, Circulou entre o 1º de outubro de 1884 e 1930. Seu primeiro redator-chefe foi Rui Barbosa, que após apenas três meses no cargo, foi substituído por Quintino Bocaiúva. Escreveram nas páginas, entre outros, Rui Barbosa, Fernando Lobo e Joaquim Nabuco. Nabuco era da causa abolicionista, mas divergia da linha política do O País, pois era monarquista. Por motivos de divergências, com Quintino Bocaiúva, parou de escrever no jornal, logo após a abolição da escravidão. Após a derrubada da monarquia brasileira, Nabuco, que foi um dos principais líderes do movimento abolicionista, retirou-se da vida pública por algum tempo. Mais tarde, serviria como embaixador pelo Brasil, nos Estados Unidos, onde faleceu aos 60 anos de idade. Quintino Bocaiúva, Joaquim Nabuco, Conde de Matosinhos, Joaquim Serra.